Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bateu um medão grande, bateu um desespero total. Essa situação que a gente acabou de ver lá nos Estados Unidos com o presidente Donald Trump sendo absolvido desse processo de impeachment é um exemplo de que o pessoal percebeu que essa historinha de dizer que defende o povo, dizer que defende a galera que é menos favorecida e tal, não sei o que, porque essas historinhas todas que a gente tem visto sido faladas há tanto tempo, isso não cola mais. E aí a galera já percebeu que essa onda conservadora é um negócio sem precedente, é um negócio que vai continuar, estão partindo diretamente para o tudo ou nada, tá? E como nós vimos, foi um grandioso tiro no pé, foi uma bomba atômica, uma bazuca no próprio pé. Isso que eles fizeram contra o Trump, que a Nancy Pelosi, presidente da Câmara lá nos Estados Unidos e o Partido Democrata fez, isso aí realmente foi uma bomba atômica no próprio pé, uma vez que as pesquisas já mostram, como o Instituto Gallup mostrou esses dias, que desde que começou o processo de impeachment a popularidade do Donald Trump só aumentou e a aceitação ao governo só aumentou, tá? Então, a gente vê uma sucessão de erros terríveis, é um negócio que eles deixam de usar o raciocínio, usar a razão e começam a usar a emoção e vão só se afundando cada vez mais, praticamente já reelegeram o Donald Trump só com essa maluquice aí que eles fizeram, tá bom, pessoal? Isso fica como um alerta para o Brasil, porque não é diferente. Eles estão tentando, vão tentar continuar jogando sujo pra caramba, tentando jogar da maneira mais perversa, covarde e injusta que você pode imaginar, mas isso só vai fortalecer, tá? Eu estava conversando com alguns amigos tempos atrás, eles falando, Cara, a onda, essa mudança de mentalidade que aconteceu no Brasil, isso não tem volta, a galera não é enrolada mais. Quando você viu o pessoal tão engajado em política, analisando tanta notícia, comentando aí na rua, qualquer pessoa hoje na rua comenta sobre política, tá bem inteirado, tá bem informado, sabe quem pode confiar, quem não pode, quem que vai querer votar, tá todo mundo muito bem ligado. E se eles fizeram isso num país civilizado lá, que tem uma tradição democrática muito grande, né? Um país criado em cima de todo um conceito de liberdade e tal, como os Estados Unidos fizeram isso contra o Trump, e se deram mal, você pode ter certeza que a galera vai tentar fazer isso aqui com o Bolsonaro também. Talvez não já esse ano agora, mas 2022 aí promete. Sirva de exemplo, que essa situação do Donald Trump sirva de exemplo para nós brasileiros, do nível de desespero que as pessoas chegam e começam a fazer as acusações mais infundadas de todas, tá? Eu creio que a coisa mais preocupante para nós brasileiros hoje é essa questão do coronavírus, porque para mim isso está bem além do que a gente pode imaginar, está bem... A coisa está... a gente está vendo precedentes sendo... coisas acontecendo sem precedentes, perdão, 60 milhões de pessoas lá num bloqueio na China, né? Uma coisa realmente... a economia chinesa extremamente competitiva, caindo aí num labirinto, num abismo ali terrível, né? Eu tenho certeza que a China não colocaria 60 milhões de pessoas proibidas de trabalhar se não fosse realmente um negócio ali que oferecesse uma preocupação, né? No Brasil a gente está com 11 suspeitos, tá? Segundo o Ministério da Saúde, desde as primeiras suspeitas, graças a Deus, 21 casos já foram descartados. Lembrando que, obviamente, todas as matérias que eu cito aqui no canal Daniel Lopes ficam aqui na descrição do vídeo e na aba Comunidade também, tá? Então, graças a Deus, a gente teve 21 casos já descartados, mais 11 casos suspeitos ainda, tá? Aqueles... os casos que havia em São Paulo, por exemplo, eles foram descartados, né? Então, isso é muito bom, de acordo com esse boletim, né? Dois casos em São Paulo que estavam sob investigação foram descartados. Então, o que a gente... a última informação que nós temos até agora, né? É que há cinco casos suspeitos no Rio Grande do Sul, quatro em São Paulo, um em Santa Catarina e um no Rio de Janeiro, tá? Então, uma perspectiva boa. Isso aí que, para mim, é o grande problema, porque a gente já está vendo aqui o Ministério da Saúde divulgando que o governo vai gastar 140 mil reais... Perdão, 140 milhões de reais, tá? Não é mil. 140 milhões de reais com máscaras, luvas, óculos e aventais, tá certo? Isso aí, então, pessoal, só para você ter uma ideia do prejuízo, tá? A gente não está com dinheiro sobrando, a gente não está podendo gastar. E eu ficava pensando o que poderia atrapalhar a boa performance econômica do Brasil, né? A boa performance do desemprego, a boa performance das contratações. O que poderia atrapalhar? E você vê aqui já que a Ministra da Saúde dizendo que vai gastar essa fortuna toda aí com compras de insumos e tal e também máscaras, luvas, óculos e aventais, tá? Então, galera, isso aí me preocupa. Para mim é o maior problema, porque essas maluquices que a gente vê no meio político, essas acusações sem fundamento, essas histerias coletivas, isso aí... A população não cai mais, a população está bem ligada. Eu acho que não cola muito, não. Agora, isso aqui, eu acho que é preocupante, tá? Agora, além disso, a gente precisa se preocupar muito, ainda ficar muito atento, tomar cuidado, fazer a nossa parte. O Brasil tem mais de 30 mil casos notificados de dengue nas primeiras semanas de 2020, tá? Um novo boletim do Ministério da Saúde. Também mostra que o país confirmou 24 casos de dengue grave, tá? E 158 casos com sinais de alarme. Então, é realmente algo preocupante, tá? A gente sabe que o Aedes aegypti é o ser vivo que mais mata no mundo. O negócio é muito preocupante, né? Se for somar todos os casos, o Brasil já conta com 30.763 casos prováveis de dengue. A região mais afetada é o Centro-Oeste, com 32,5 casos para cada 100 mil habitantes. E depois, o Estado de São Paulo também concentra 30% das notificações, tá? São Paulo registrou 10.271 casos prováveis. Paraná vem em segundo lugar, com 8.463. E a maior concentração por habitante é no Acre, tá? Em segundo lugar está no Mato Grosso do Sul. Então, isso preocupa, galera. A gente realmente está vendo uma situação assim, parece um cenário meio de final dos tempos, né? Um negócio meio apocalíptico, tá? Então, galera, essas são as coisas preocupantes. Eu, seguindo aqui uma tradição, vou terminar o vídeo com coisas positivas, né? Para dar uma contrabalanceada aqui. A gente vê que tem coisas bem interessantes acontecendo. Coisas que, às vezes, não recebem o devido destaque na mídia, né? Petrobras reduziu o diesel e a gasolina pela quarta vez em 2020. Na semana passada, o preço teve um leve recuo nas bombas, né? Em relação à semana anterior. Então, é uma coisa muito legal, muito importante. Uma vez que a gente, né? A gasolina, infelizmente, ainda é um recurso fundamental para o deslocamento e para o dia a dia dos seres humanos, né? A gente gostaria que tivéssemos fontes menos poluentes, mas a gente ainda depende disso. Então, reduzir o preço, isso é muito bom, tá? Além disso, o Banco Central cortou a taxa de juros básicos da economia pela quinta vez, reduzindo para 4,25% ao ano, tá? Foi uma decisão unânime do Copom, reduzindo a Selic em 0,25% percentual para o menor patamar da história, tá? Isso mostra que o Brasil não é mais um cassino, onde o pessoal botava dinheiro aqui, tirava dinheiro, fazia aquela especulação toda. Agora não. Agora o Brasil está saindo dos países emergentes e se tornando um país adulto, né? Um país mais robusto ali, com outros interesses, tá? A gente vê isso como, por exemplo, o pessoal que fazia essa especulação aqui no Brasil, com taxas que já chegaram a... Passaram os dois dígitos, né? Chegaram a dois dígitos, perdão, 14% alguns anos atrás. O pessoal colocava o dinheiro aqui e agora está colocando em economias mais emergentes, né? Um sinal de que o Brasil está deixando de ser uma economia emergente, está se consolidando como um país, assim, robusto, tá? E seguindo essa linha, né? Os bancos também anunciaram a redução da taxa de juros em linhas de crédito. Depois dessa decisão do Copom, alguns dos mais importantes bancos do Brasil passaram a oferecer juros menores em linhas de crédito aos clientes a partir dessa segunda-feira. Uma notícia muito boa, tá? Vão passar a repassar esses juros menores a partir da próxima segunda-feira, tá bom? Corrigindo aqui. Seguindo toda essa movimentação, o dólar acabou fechando em queda também na espera dessa decisão sobre os juros, né? Então, no dia de ontem, a moeda americana recuou 0,45%, batendo ali R$4,23, tá? Então, tem coisas preocupantes, mas tem coisas muito positivas também acontecendo. É isso, pessoal. A gente vai continuar analisando aqui as notícias. Convido você para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Clica no like aqui, ajuda muito o canal a crescer. Clique no sininho das notificações também para você não perder nenhuma novidade aqui no canal do Daniel Lopes. Agradeço muito a participação de vocês. Lembrando que você clicar aqui no primeiro link aqui na descrição do vídeo para se tornar membro, você vai ter acesso a material exclusivo como o curso, um guia para entender a filosofia de hoje, tá? Vai ajudar muito o nosso trabalho aqui também. Estamos sábado, domingo e feriados aí, de segunda a sexta com três vídeos. Sábado e domingo com dois vídeos por dia. Um vídeo por dia, perdão. Quanto com a ajuda de vocês para espalhar essas informações para que a gente fique atento, tome os devidos cuidados com esse problema da China, com essa questão da dengue, que a gente preste atenção na dinâmica política também, usando esse exemplo dos Estados Unidos como referência e também que a gente possa compartilhar as notícias positivas que também tem marcado aí a nossa semana, tá bom? Forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus aí. A gente volta em breve com mais um vídeo exclusivo aqui no canal do Daniel Lopes. Um abraço. Valeu, galera.